E aí, galera, bem-vindos para o canal Rodando Com Pi. Vocês conhecem o Caminho da Fé? O Caminho da Fé é uma rota numa cidade interior de São Paulo até a cidade de Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida. Ela é inspirada no caminho de Compostela da Espanha. E muitos peregrinos, a pé ou de bicicleta, fazem porque têm uma crença ou porque querem pagar uma promessa ou porque têm algum propósito. Eu vou mostrar uma cadeirante com uma bicicleta de mão, com equipe de ciclistas, fez esse caminho, passando por estradas de terra, por barros. E os ciclistas ajudavam ou para empurrar ou para puxar, para estarem juntos. Estradas de terra, eles fazem no asfalto, eles fazem trilhas. Então, foi desafiador no barro, na chuva, no frio. Foi emocionante também. Confere aí, roda a vinheta! Passaram por várias cidades de Minas Gerais e interior de São Paulo, saíram de Águas da Prata. Foi um ano de planejamento, mudanças de hábitos, exercícios diários. Tudo o maior desafio que a cadeirante no caminho pudesse enfrentar. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal